Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Está aí na tela o Tassiano, este é o cara que vai colocar o Esquadrão de Aço com o título do Campeonato Baiano. Ele e é evidente todo o elenco, nós vamos precisar de todos os jogadores para que o Esquadrão possa sair de lá vitorioso na Arena Fontenova e principalmente com a taça de Campeão Baiano de 2024. Mas eu vou trazer aqui a informação do Portal GE, nós estamos aqui no Portal GE. A reportagem do Rafael Telles, ele traz a seguinte informação, né? Os cinco motivos para acreditar no título estadual do Esporte Clube Bahia. Eu estou confiante, vou dizer para você, estou ajeitando aqui, mas eu estou confiante para caramba que o Bahia vai sim levantar esse troféu, vai vencer o Vitória, vai vencer bem o Vitória. Nós somos torcedores e colocar a confiança acima de tudo, né? O Rafael Telles do Portal GE, ele elenca cinco motivos, eu trazendo para vocês aqui, descendo com a informação. Pronto, está aqui, os cinco motivos. 100% na Arena Fontenova, melhor ataque do baiano, Tassiano em grande fase, reação após as derrotas, histórico em disputa de pênaltis. Eu coloco também aí a torcida do Bahia, né? Embora tenha 100% na Fontenova e Fontenova é o torcedor também, mas eu colocaria um tópicozinho especial, o torcedor do Bahia faz a diferença sim, porque, meu amigo, vai ser pressão, hein? Vai ser pressão na Arena Fontenova para o lado rubro-negro. Vai ter que jogar muita bola, porque o torcedor vai inflamar a Arena Fontenova com certeza. Mas eu quero trazer o Tassiano aqui, porque o nosso querido Tassi Gold, daqui a pouco eu coloco o Everton Ribeiro, mas já pensou o Tassiano meter um hat-trick, três gols, Bahia 3x0? Que maravilha, né? É evidente que pode ser um excesso meu de positividade, né? Mas, assim, o jogador tem capacidade sim, o Bahia também tem, tem muita qualidade. O jogo é muito difícil, mas alguns jogadores podem fazer a diferença para o esporte do Clube Bahia. Tassiano é um deles. Agora, tirar o Tassiano do jogo, o Rogério Senna, na moral, né? Pô, final de campeonato, meu amiguinho, tá cansado, Tassiano? Ó, Tassiano, você tá cansado? Vem um pouquinho mais para trás aqui, fica na volância ali no bate-bola, segurando a equipe, né? Então, não era para ter saído, sobretudo saindo para colocar um zagueiro. Eu vou colocar o Everton Ribeiro aqui na tela também, porque o Everton Ribeiro é muito experiente, já disputou diversos títulos e ganhou o Libertadores, por exemplo, né? No Flamengo, levantou várias taças, é capitão do Esporte Clube Bahia, tem muita experiência para passar para outros jogadores, segurança também. Além disso, ele tem qualidade técnica, é evidente que ele está devendo nesses bavis, está, e ele sabe disso. O jogador é muito autocrítico, né? Mas capacidade não se discute, tem muita qualidade técnica para justamente poder vencer a equipe do Vitória e o Everton sendo um dos jogadores principais da partida. Eu vou trazer as disputas de pênaltis, né? Que o Bahia vem cobrando e conseguindo bons resultados. Está aí na tela, Bahia em disputa de pênaltis nos últimos cinco anos. Contra o Atlético de Alagoinhas em 2020, o Bahia saiu vitorioso. Fortaleza e Ceará em 2021. Azures em 2022. Santos em 2023. E aí, contra o Grêmio, nós não conseguimos vencer. Caxias. Pegando o Atlético de Alagoinhas, foi no Campeonato Baiano. Fortaleza e Ceará. Copa do Nordeste. Azures, Santos, Grêmio e Caxias. Copa do Brasil. Beleza? Razões não faltam. Está aí no texto da galera do Portal GE. Acreditar sempre, o torcedor vai ter que ajudar, o torcedor vai empurrar. Isso eu tenho certeza. Mas, paciência será fundamental para poder vencer esse jogo. Paciência. O entendimento que o jogo também é um jogo mental. O tempo vai passar, ele vai se transformando em inimigo. Mas já pensou o Bahia fazer um gol logo no início do jogo? Fez isso no segundo tempo, antes de um minuto. Então, meus amigos, o jogo está para acontecer e ele será resolvido no campo. O Bahia tem, sim, totais capacidades para vencer a equipe do Vitória e vencer com mais de dois gols de diferença e levantar a taça sem a necessidade dos pênaltis. Que haja coração, como diz o nosso querido Galvão Bueno. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, é você que está ligado aí com a gente. Você é minha moral. Você é minha moral. Seta ali o dedo no like. Faz o seguinte também. Se inscreve no canal. Você não conhece ainda o canal Wendel, meus amigos? Pronto, se inscreva no canal. Um outro detalhe bem importante também. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais para Tassiano Meter Gol. Dependemos também da sua sorte levada para o Esquadrão de Aço. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Valeu!